Eu Hei de Estar Aqui, te rever com alegria e emoção Eu Hei de Estar E sempre haverá em minha vida um lugar Pra você, gente de casa, amigo do coração Eu Hei de Estar Aqui, na alegria ou na tristeza, tanto faz Eu Hei de Estar Eu Hei de Estar Só pra ver a tua estrela iluminar o céu Eu Hei de Estar Você vai conseguir, logo chega lá E assim, amigo velho, a vida continua Vai da fé Com a sorte, companheiro É difícil encontrar Um amigo verdadeiro Muita luz Muita paz no teu caminho Mesmo longe estou contigo Não te deixarei sozinho Vai da fé Boa sorte, companheiro Boa sorte, companheiro É difícil encontrar Um amigo verdadeiro Muita luz Muita paz no teu caminho Mesmo longe estou contigo Não te deixarei sozinho Não te deixarei sozinho Eu Hei de Estar Eu Hei de Estar Você vai conseguir, logo chega lá E assim, amigo velho, a vida continua Vai da fé Vai da fé Boa sorte, companheiro É difícil encontrar Um amigo verdadeiro Muita luz Muita paz no teu caminho Mesmo longe estou contigo Não te deixarei sozinho Vai da fé Vai da fé Boa sorte, companheiro É difícil encontrar Um amigo verdadeiro Muita luz Muita paz no teu caminho Mesmo longe estou contigo Não te deixarei sozinho Não te deixarei sozinho Não te deixarei sozinho Vai da fé